Favar 1 É preciso testar essas placas que elas vão embarcar hoje ainda na parte da tarde Favar 1, Favar 2 Simas e Wagner Bom, esse é o Favar 1 Bom, amigos, a potência aqui é cerca de 150, 200 miliwatts uma fração do watt que é muito seco para fazer barulho Favar 2 essa placa aprovada Favar 2 aliás, 1 O avião está passando lá fora e a potência aqui alguns miliwatts é muito cedo e 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